Olá! Boa noite! Como você está? Ela é Nila! Vem para conhecer você. Eu vou deixar ela, tá bom? Hoje eu vou cozinhar a comida que minha mãe cozinhava quando eu era criança. Eu gostava muito aquele tempo. Agora ainda gosta também, né? Porque é muito gostoso, é muito fácil com menos ingredientes. Chama Khao Mu Thor Gratiam. Um pouco frita com alho. Vamos fazer alho primeiro. Você coloca e bater alho. Eu bater alho até aqui. Você não precisa... Faz até muito pequenininho. Assim é suficiente. Coloca um pouco do sol. De misturar. Depois de misturar com o sol. Você pode misturar com o sol. E nós vamos misturar depois. Esse é um pouco. Você pode cortar qualquer jeito que você gosta. Mas se você cortar mais fina é... Vai ser mais fácil para frita, tá bom? Vamos fazer tempero. Você precisa colocar só duas coisas. Essa é mequi. E essa é... Pimenta do reno. Depois de fazer tempero. Você pode deixar de novo. E vamos fritar ovo. Então... Esse é como... Como fazer... Oio frita. Da Thailândia, tá bom? Jailo da Thailândia. Você coloca um pouco mais de... E esperar até... Olho quinto. Então... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora você pode colocar esse fogo frita. Eu frita alho separado com o fogo, porque se você frita junto, alho vai queimar antes de fogo cozido, tudo bom? Você pode fritar um pouco, até bem cocante ou até cores que você gosta, né? Tá bom, eu gosto desses cores, então vamos servir! E última coisa, você coloca esse alho frita. Ok, você gosta da minha receita de arroz? É muito fácil, a criança pode comer também, porque não é ardida. Meu marido gosta muito também, ela comeu tudo. Ela não come comer tudo. E para hoje, um pouco frio, né? Você se cuidar também. Tchau, boa noite e até a próxima! Tchau, tchau!